Música Informação de qualidade, prestação de serviço, parceria com a comunidade e o compromisso de sempre com você, telespectador. Essa é a TV Cabralha que no próximo domingo completa 34 anos de histórias nas regiões sul, extremo sul e sudoeste baiano. Falar sobre a TV Cabralha é relembrar momentos marcantes, em que a paixão pela notícia falou mais alto. O Baitaba liderando o campeonato baiano. O skate em Itabuna teve seu ponto alto quando foi reconhecida oficialmente a Associação dos Skatistas de Itabuna e inaugurada a pista Ralf Pipe. O Baitaba é relembrar momentos marcantes, em que a paixão foi reconhecida oficialmente a Associação dos Skatistas de Itabuna. O Baitaba é relembrar momentos marcantes, em que a paixão foi reconhecida oficialmente a Associação dos Skatistas de Itabuna. Música Para nós, o mais importante é levar até você o fato apurado, a repercussão dos acontecimentos. A principal reclamação dos moradores é sobre a espera. Tem gente aguardando a mais de uma ou duas horas em pontos de ônibus da cidade. Daqui a pouquinho, a gente conta todos os detalhes. E, principalmente, cobrar respostas a favor da população. A gente vai tentar ali se dirigir até o outro lado, né, gente? Para tentar abordar alguma pessoa. Moça, deixa eu falar contigo rapidinho. Você não foi vítima de assalto alguma vez, amigo? De acordo com a informação de testemunhas, o caminhão teria descido desgovernado por essa rua, descendo essa ladeira? Foram duas ocorrências em menos de cinco horas. O governo alega que existem muitas salas de aulas de escolas estaduais vazias. E fechar a gente vai pra onde? A nossa responsabilidade continua. Hoje é dia de festa, de comemoração e de agradecimento por ter vocês aqui com a gente todos os dias. A nossa responsabilidade continua. Ana, que energia maravilhosa, Ana, nessa semana em que nós acompanhamos muitas homenagens à repórter V Cabralha, 34 anos. Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado da telinha, que faz essa história junto com a gente. Hoje o nosso Cabralha no ar está especial. Nós estamos aqui direto da Praça Olinto Leone. Já receberam os convites. Já vai aproveitando aí, espalhando a notícia pra mãe, pro pai, pra família toda. Vai chamando todo mundo aí pra ligar a televisão, porque o programa tá só começando. E vocês viram aí a participação do Felipe Bezerra, que é violinista. Ele tá com tudo nesse fim de ano, viu? Tá participando bastante. É essa energia aí do Natal. A gente aproveitando também o aniversário. Gostei do parabéns, viu? Quero ouvir mais músicas também. É isso, né? Fim de ano, essa magia gostosa de Natal. Tempo de celebrar, de reunir a família, de relembrar dos verdadeiros valores, né? E aí, Camila, bom dia. Bom dia, telespectador. Pra mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. E é isso, né? Filma de Natal, hoje vai ter música de Natal, música mais animadinha também. Vai ter de tudo um pouco. Será que a gente vai poder ouvir mais música agora? Acho que dá, né? Pra ouvir mais um pouquinho. Vamos lá, a gente já ouviu o parabéns, né? O principal. E agora, o que a gente vai tocar? Bora ouvir Melinho? Vamos lá. E agora, o que a gente vai tocar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 começando, música também, a gente já vai acompanhar as reportagens preparadas especialmente nesse dia, em homenagem aos 34 anos da Record TV Cabralha, e falando nisso, ao longo dos 34 anos, a nossa programação se diversificou bastante, né, nosso querido Cabralha no ar, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, também passou por muitas mudanças, desde o layout até os profissionais, né, em relação a toda a preparação. Vamos conhecer um pouquinho dessa história e acompanhe. Uma trajetória marcada por cobertura de fatos relevantes sobre a região, tudo o que acontece passa pela Record TV Cabralha, inclusive a prestação de serviços a quem acompanha os nossos telejornais, no Cabralha no ar, jornal que começa às sete e meia da manhã, apresentado por Camila Moraes, toda quinta-feira, os telespectadores têm a oportunidade para tirar dúvidas no quadro Direito do Consumidor, com o advogado Geraldo Calazães. É um quadro muito importante, muito relevante, tirar dúvidas dos nossos consumidores, muitas pessoas estão no mercado de consumo comprando produto, seja um problema com energia, problema com água, enfim, e a partir daí muitas dúvidas surgem como resolver aquelas celeumas, aqueles problemas. E o quadro, a Record TV Cabralha cumpre essa função social, ela cumpre a função social de informar a população sobre os seus direitos, e no particular sobre o direito do consumidor. Existe uma simbiose, uma união muito grande entre jornalismo e direito, e por isso é que atenta esse papel também de informar e de alertar a população sobre os seus direitos. Para ele, o resultado de todas as dúvidas tiradas no programa pode ser visto nas ruas. A gente percebe pelas ruas e tudo mais que as pessoas agradecem pelas dúvidas tiradas, as pessoas, elas se sentem abraçadas, se sentem informadas, se sentem com o conhecimento engrandecido em relação ao direito do consumidor. Então, a gente percebe que essa finalidade da Record TV Cabralha, de cumprir essa função social, está sendo atingida, que é o que? Informar e alertar a população sobre os seus direitos. Dona Marineide Bispo dos Santos é mais uma telespectadora da TV Cabralha, que teve a rotina exibida em nossa programação. E o Cabralha no ar também mostra no quadro Café da Manhã, o dia a dia de quem acorda cedo para trabalhar. Entre elas, olha só, a dona Marineide, que chega aqui às 5 horas da manhã, vende café com leite, vende mingau, vende pão, vende vários tipos de lanche. É uma das vendedoras e uma das primeiras pessoas que eu entrevistei quando o quadro estreou no dia 20 de agosto. Dona Marineide, todos os dias, chega bastante cedo aqui para vender e cliente é o que não falta na barraca, não é isso? Não, é, falta não, graças a Deus. Aí é todo dia de segunda a sábado aqui e domingo é na feira de São Caetano. Todo esse material aqui, tudo já chega prontinho aqui? Prontinho, é, tudo pronto já. São quantos anos? São quantos anos aqui nesse ponto? É 39 anos nesse batido, 39 anos. Então, 39 anos a senhora aqui e 34 anos a TV Cabralha vai completar, né, nos próximos dias, qual a mensagem que a senhora deixa para a TV Cabralha que está completando 34 anos? É, como que eu vou falar? É para desejar o quê? É um aniversário, feliz aniversário para a TV Cabralha. Feliz aniversário para a TV Cabralha. Dá tudo, dá muitos anos de vida e saúde para ela. Seu Arnaldo foi o primeiro a participar do quadro. Ele vem de Mingau em frente à rodoviária, chega às 5 horas da manhã. Nesta sexta-feira, deixou um recado especial para a TV. E Deus continue nos abençoando e abençoa todo o povo brasileiro, que nós possamos melhorar de vida e que essa pandemia acabe em nome de Jesus. As dicas de culinária também fazem parte do Cabralha no ar e impulsionam o trabalho de empreendedores individuais. A culinarista Zil Melena falou sobre a importância do quadro e desejou parabéns à emissora. E eu venho aqui hoje para parabenizar a TV Record pelos seus 34 anos na região, trazendo visibilidade para os empreendedores locais no sul, extremo sul e sudoeste da Bahia. Parabéns pelo belíssimo trabalho. E não poderíamos deixar de desejar a vocês muita doçura, muita luz e muito sucesso. E é isso que eu desejo a todos vocês. Parabéns. Sucesso. Muita luz. A todos aqueles que fazem a TV Record. Parabéns pelos 34 anos de visibilidade que vocês estão dando a nós, que somos os empresários locais. Parabéns. Ai, que maravilha. Eu estou muito feliz. O programa está só começando e eu já estou emocionada. Vocês sabem dessa trajetória aqui em relação à programação. O Cabralha no ar em específico é justamente aquele programa que a gente começa cedinho, já juntos. Tem muita aquela característica do social, da prestação de serviço. A gente fica espiando ali um pouquinho do tempo, um pouquinho do trânsito, faz denúncias também, reclamações para dar voz à população e, sobretudo, também ajudando em relação a várias situações. Nós vimos aí empreendedores dando depoimento em relação a esse papel social, justamente nós acompanhando. Por exemplo, os quadros que são fixos e que vão variando aí ao longo da nossa programação. Nossa, ontem mesmo nós estivemos com o quadro do direito do consumidor. Eu acho fantástico e eu adorei, inclusive, a participação dos colegas aí, também enviando as suas perguntas. E aí, através de uma pergunta de um colega aqui, de um telespectador, a gente sente aquela identificação e muitas outras pessoas também se identificam com aquela problemática e são ajudadas também de alguma forma. Também tem as denúncias em relação aos bairros, às situações, crimes desvendados, enfim. É todo tipo de assunto que a gente pode, com certeza, naquele objetivo de ajudar toda a população e a gente se unir. É, esse programa aqui é feito para você que está aí do outro lado da telinha. E um outro assunto também que tem tudo a ver com esse contexto aí, da troca com a comunidade, é a questão cultural. O Aldo Rebouças, inclusive, está aqui, ele é diretor e presidente da FIC, vai contar para a gente. Nós já interagimos bastante aqui na programação, pensando aqui no Cabralha no Ar, já entrevistamos, já tivemos entrevistas aqui ao vivo, falamos dessa atualização, nesse período novo de adaptações, né, Aldo? Conta para a gente qual que é a importância dessa ligação aí em relação ao contexto da cultura, dos empreendedores, dos artistas locais também. Camila, bom dia. Parabéns pelos 34 anos, né, no domingo. E realmente é muito importante o papel da televisão, principalmente no nosso município, que é um município grande, né, ele serve como um veículo de impulsionamento para os agentes culturais, para os empreendedores, porque sem um espaço como esse na televisão, a gente não conseguiria alcançar diversas e inúmeras pessoas, né, onde a televisão chega. E vocês têm feito um excelente trabalho dentro desse processo e contribuindo para que a gente consiga desenvolver essas ações e, principalmente, né, o fator econômico. Então é muito importante ter ao lado uma televisão parceira, em que abraça essas causas, em que dê espaço para os, principalmente para os pequenos artistas, né, essas pessoas que estão começando a desenvolver esses trabalhos, que é muito difícil ter essa oportunidade. E, graças a Deus, vocês têm feito um trabalho de portas abertas e que a gente mesmo, né, eu posso dizer, eu sou testemunha disso. Nunca tivemos dificuldade, sempre teve lá as portas abertas para que a gente pudesse estar divulgando o trabalho, seja de um artista, seja de uma empresa. Então, assim, realmente colabora demais para o desenvolvimento. Quando a gente fala desse contexto de projeto, eu citei inicialmente o desafio desse momento aí de pandemia, que é inevitável. Nós sabemos que, inclusive, ontem estávamos falando sobre algumas atualizações em relação ao contexto de eventos. Nós sabemos que foi um dos últimos setores, praticamente, a retornar às atividades. Teve muito artista aí que passou por dificuldades, enfim. Como é que fica esse andamento de projetos, né, e essa comunicação aqui? De que forma essa colaboração é importante nesse contexto para eles também? Ela é fundamental porque ela vai proporcionar cada estágio desse retorno. A gente, né, do setor do entretenimento, ainda existem limitações impostas através de decretos municipais, decretos estaduais, que ainda não abriu, né, a sua totalidade. Então, existem hoje algumas restrições, inclusive, que nos prejudica, de certa forma, que é a questão do limite de público. Porque, muitas vezes, o evento, para ele poder ser elaborado e desenhado, você faz o estimativo de um público necessário para que você consiga equilibrar essas contas. Mas, graças a Deus, a gente está sentindo uma evolução. É importante o trabalho que tem sido feito em relação ao avanço da vacinação, porque isso proporciona uma tranquilidade para que essa retomada possa surgir e ser efetivada de forma gradativa. E quando a gente fala de prestação de serviço, aí, deu exemplos de trânsito e tempo e tudo mais, mas nesse assunto em específico, acho que tem muitas dúvidas surgindo, muita atualização, porque a gente tem que observar o cenário e, aí, a partir disso, tomar as decisões. É, a gente vai vivendo a cada dia, né, pedindo a Deus que possa estar nos abençoando e novos tempos possam estar surgindo. E é aquela coisa da esperança. Mas aí surge uma variante, surge um implicativo, surge o aumento ou a diminuição desses índices. E esse setor, ele vive diariamente acompanhando essas informações, porque a gente espera que essa retomada, ela possa, daqui a uns dias, estar totalmente liberado esse processo, para que a gente consiga, realmente, vencer essa dificuldade. Eu costumo dizer que os agentes culturais que enfrentaram essa pandemia, que estão enfrentando, realmente são guerreiros, merecem todo esse louvor, porque eles venceram algo que nunca imaginaram passar. Imagine você ter o seu dom, o seu talento e você, de certa forma, ser proibido de exercer as suas atividades. Então, imagine que essas pessoas, a vida toda, praticaram aquele trabalho. Aldo, agora, para a gente fechar rapidinho, uma mensagem, em homenagem a esses 34 anos. E eu também já te agradeço, desde já, e a todos os artistas locais que representam a cultura da nossa cidade. Que venham muitos mais aniversários, para que a gente possa comemorar e que essa televisão possa, cada vez mais, aumentar. E muito obrigado pela parceria de sempre. A gente vai continuar dando boas notícias, já, já. Obrigada pela participação. Vou para um rápido intervalo, mas não sai daí, eu volto já, já. Olá, estou te esperando. Gostaria de parabenizar a TV Cabralha Record pelos 34 anos de existência como emissora que transmite notícias e informações para os nossos telespectadores de Itabuna, da região do extremo sul e sudoeste da Bahia. A TV Cabralha, que tem uma presença sediada em nossa cidade, conheci a época o fundador, o Luiz Liana Neto. Portanto, parabenizo essa emissora pelos seus 34 anos de existência, levando notícia diariamente. Queremos agradecer a parceria da TV Cabralha na campanha do Papai Noel dos Correios. A TV tem sido muito importante na nossa campanha e aproveitamos para parabenizar a emissora pelos seus 34 anos de existência. São 34 anos de serviço prestado à comunidade, sempre trazendo informações, reportagens de muita qualidade. Parabéns, TV Cabralha. Olá, meus amigos da Record TV Cabralha. Para nós da CDL e toda a nossa diretoria, é uma grande alegria estarmos participando com vocês na comemoração desses 34 anos de excelentes serviços prestados à nossa cidade, de Itabuna e toda a nossa região. Parabéns, Record Cabralha. Parabéns e um forte abraço de todos nós. Legenda Adriana Zanotto 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 E hoje o nosso café da manhã, é claro, fora de casa, tradicionalíssimo e num local super tradicional também aqui da cidade de Itabuna. Fica na Avenida Cinquentinário, mas quem vai falar um pouquinho da história dele pra gente é o Danilo Pitombo, ele que é o gerente aqui desse local onde muitas pessoas frequentam desde antigamente, né Danilo? Fala um pouquinho pra gente, um ponto muito tradicional. Quanto tempo de história vocês têm aqui? Bom dia, bom dia a todos. Nosso café é um café tradicional na cidade de Itabuna. A gente, de fundação como café, ele é de 1943. 77 anos de tradição e nós estamos na terceira gestão atualmente. E é um legado do Mariano, Roberto Mariano, ele que manteve o café até hoje, esse ponto tradicional. E a gente vem dando continuidade a essa referência de memória e tradição na cidade de Itabuna, oferecendo os mesmos serviços, mas incrementamos o nosso cardápio. E hoje a gente consegue ter uma diversidade do público e dos alimentos que são servidos aqui atualmente. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque é um local tão antigo, tem pessoas que vêm aqui desde aquela época e também tem pessoas jovens, né? Pessoas novas. Aqui se tornou um ponto de referência, um ponto de encontro de todos esses dois públicos, né? Agora, assim, fala pra gente o que é mais saído aqui hoje. Tem alguma coisa no cardápio que era antiga? Você falou que incrementou, né? Tem coisas antigas, mas também tem coisas mais novas pra agradar aí a todos os paladares. E aí, me fala o que tem assim de antigo, que vocês continuam até hoje, que sai muito também, continua sendo muito famoso. O que o pessoal gosta aqui? Então, a gente manteve no nosso cardápio tradicional o mate com limão, né? Que é bem apreciado, é uma bebida refrescante. É uma bebida que vem se tornando atual aqui na nossa cidade, por conta que está atendendo outros públicos também. É um sabor diferente, bastante refrescante. A gente tem o bolinho de tapioca, né? Que é o beiju de tapioca, que é bem tradicional também, na palha. A gente trabalha com pão na chapa também, que dentro do nosso entorno aqui da Cinquentenária é difícil você acordar de manhã e comer um pãozinho quente na chapa, né? Com aquele cafezinho coado, né? Tradicional, coado na hora. Então, a gente manteve esses produtos tradicionais. O cuscuz também, de milho, né? Que sai bastante, um cuscuzinho, uma batata doce, um aipim, as raízes. E a gente deu uma incrementada, né? Como eu havia falado, com o nosso serviço de delivery, que hoje a gente atende, né? Essa demanda de home office, de pessoas que estão na sua residência e precisam se alimentar melhor. Nós temos a crepioca, tapioca, omelete, sanduíches, alguns sanduíches que são da casa, sabe? E é uma diversidade bastante agradável. Danilo, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Menino, mate com limão, é isso? Mate com limão. Pois eu jurava que você ia falar o cafezinho, viu, Danilo? Mas deixa eu aqui conversar, porque aqui virou um ponto de encontro também, sempre foi, de jornalistas, de radialistas. E olha só quem eu encontrei aqui. Esse aqui, gente, particularmente, tem um lugar todo especial no meu coração. É o Emiron Gouveia. Ele que, inclusive, também já trabalhou na Record TV Cabralha. E vai contar um pouquinho da história dele, né, Emiron? Da passagem dele. Bom dia! Queria que você falasse um pouquinho, né, da história, dessa história na Record TV Cabralha. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os certificadores. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela TV Cabralha. Eu tenho uma grande escola e se hoje eu tenho uma profissão definida, eu agradeço à TV Cabralha. E não só eu, mas muitos profissionais nesse Brasil afora que passaram na TV Cabralha e têm orgulho e boas recordações. E você, qual era a sua função lá na Record TV Cabralha? O que você fazia? Então, eu entrei na Cabralha fazendo a única coisa que poderia fazer numa televisão, que era a única coisa que eu sabia, dirigir. Então, eu entrei como motorista e, de motorista, eu passei auxiliar de câmara, eu passei depois o supervisor de operações e, por final, gerente de programação e operações. E aí, se deram muito trabalho, porque tem cinegrafistas, né, que estão com a gente também, desde a época que você estava lá, né, Mirão? Foi mais ou menos qual ano, você lembra? Sim, tem Raimundinho, tem... Está aqui com a gente, inclusive, Raimundo Messias está aqui com a gente. O grande Raimundo Messias, Sebastião, o Tininha, o famoso Tininha e... Trabalha? Sempre dá, mas a gente aprende com o tempo a ter jogo de cintura e... Mas são pessoas maravilhosas, são pessoas que só me dão orgulho até hoje. São excelentes profissionais com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar também, eu fico muito feliz de aprender muito com eles. Mas conta pra gente, teve alguma história, assim, que mais te marcou? Eu tenho certeza que, né, que durante toda essa trajetória, você falou que começou lá na Record, né, como motorista, saiu como gerente de operações, eu tenho certeza que você viveu aí muitas histórias ao longo dessa caminhada, né? Tem alguma, assim, que mais te marcou? Alguma que foi mais engraçada, que você lembra pra poder contar aqui pra gente? É interessante que... Uma coisa que mais me marcou nesse período que eu passei na TV Cabralha, foi as transmissões de carnaval. Que tinha... Era uma coisa tão prazerosa de fazer, a equipe da TV Cabralha se empenhava tanto em fazer, e eu tinha o orgulho, assim, de comandar essa equipe, e não me dava um trabalho. Cada um sabia o que tinha que fazer, cada um já fazia, e tem muitas histórias, não dá pra lembrar, assim, mas tem muitas histórias, tipo, assim, de o cinegrafista aí dormir na areia e ser assaltado, e encontrar ele pelado lá, porque o ladrão levou até a roupa. Minha gente do céu, o horário... Não, mas... Mas era verdade, de madrugada, eu tava cansado, ia dormir na areia mesmo, no Carnaval de Léo. O outro que... Que o cara da prefeitura encontrou, o cinegrafista, já às 5 horas da manhã, já... Estenuado de trabalho, e achou que o cara tava bêbado, botou na concha da pá mecânica e levou em casa. Minha gente! E assim... Era um tempo gostoso. Era um tempo gostoso, né, Mirô? E assim, o pessoal que tá de casa, né, que tá ali assistindo, assiste o produto, né, o nosso trabalho, tudo que a gente entrega, não faz a mínima ideia, né, de como é por trás das câmeras. Todo o trabalho que dá, por exemplo, para uma cobertura de Carnaval. Hoje, é claro, com o avanço da tecnologia, a gente tem muitas coisas, assim, que facilitam até o nosso trabalho, né? Por exemplo, para fazer um link ao vivo, hoje a gente traz uma mochila, né, uma mochila, que é onde é que tem o sinal, tudo mais, para a gente poder jogar para a emissora e retransmitir. E naquela época, Mirô, como é que era essa transmissão ao vivo, né? Vocês... Era uma aparelhagem completamente diferente, né? É maior, como é que era? Então, é... O planejamento começava um mês antes. Para fazer uma transmissão, igual vocês estão fazendo aqui, era planejado um mês antes, e vinha uma equipe técnica antes, montar toda a parafernália, que não era uma coisa de ligar um botão e estar no ar. Era coisa de você testar, de você analisar e entrar em contato direto com o pessoal da técnica, teria que ter um técnico aqui para fazer essa transmissão. Então, era muito trabalhoso, muito trabalhoso mesmo. Hoje em dia, apertou um botão e está no ar, também mais fácil. Mas, não deixar de ser prazeroso. Eu canso de dizer isso. Eu vejo também muitas pessoas falarem sobre que para fazer essa transmissão precisava de um caminhão. A gente viu isso na faculdade também, né? Que hoje é muito mais acessível, esse tipo de coisa. Mas tinha mesmo um caminhão? Como é que era? Conta pra gente. O caminhão já veio depois. Antes era na mão mesmo. Tinha o transporte, trazia o padlink, que a gente chamava, que é um transmissor aqui, um receptor na televisão, teria que ter passagem. Então, teria que ter um contato visual com essa torre da televisão. Então, depois com o caminhão, já melhorou um pouco. O próprio caminhão já tinha uma torre, ela subia, era hidráulica, subia, já posicionava, já foi um avanço já o caminhão. Mas antes... Já foi um avanço. Já foi um avanço de quando a gente começou mesmo. Quanto tempo você passou na Record TV Cabralha? Você lembra, assim, o ano que foi? Sim, eu entrei em 91, não tem como esquecer, né? Em 91 a 2000, o meu período na TV. Saí, fui pra universidade, tô lá até hoje. Emiron, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Pra quem não sabe, o Emiron, ele também trabalha na UESC, que foi o local onde eu me formei. Depois eu tive a oportunidade de voltar e trabalhar diretamente com ele. Aprendi, venho aprendendo, continuo aprendendo muitas coisas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelas suas informações, foi um prazer estar aqui contigo hoje. Camila, eu retorno contigo daí, da Praça Olinto Leone. Hoje não é do estúdio. Atenção. Vai lá, Riva. Vai. Olha, essa Tainá. Toda sexta-feira me faz passar a vontade. De vez em quando ainda arrisco uma culinária, dá pra matar a saudade, né? Mas vocês viram aí. Ela, inclusive, conversou com o Emiron, que foi funcionária da TV, né? Trabalhou com essa inovação na área da TV. E olha quem tá aqui comigo. Meu parceiro também, conhecido de TV. Você tá beleza. Meu chefe, meu colega querido. Bom dia, Camila. Você viu aí a Tainá fazendo a gente passar a vontade? Ainda conversou com o Emiron. Uma hora dessa aí, um café da manhã, coisa bacana, né? Um cafezinho logo cedo. O pessoal tomando um café, e a gente aqui com muito... Acho que a gente tá bem perto aqui do cafezinho também, né? Tô achando que depois do Cabralha no ar, a gente vai dar um pulinho lá rapidinho. Tem que rolar, tem que rolar. Mas, Camila, parabéns pra todos nós. 34 anos de TV Cabralha, abrindo hoje... Na verdade, a TV faz aniversário no próximo domingo, né? É, verdade. Só que você já brilhantando com sua inteligência, com seu know-how aí, know-how e trazendo muita informação, logo pela manhã, todos os dias. E começando já com o Cabralha no ar, desejando a todos um feliz aniversário, 34 anos. Legal, bacana, né? Muito feliz em estar aqui. Eu também me sinto muito feliz pela oportunidade. Já tenho sete aninhos que eu tô acompanhando um pedaço dessa história. Foi ontem? Foi ontem. Mamãe tá ali, né, olhando e tal? Tá, a mamãe tá ali hoje, espiando nos bastidores. Fico muito feliz aí pelas oportunidades. Foram muitos quadros, programas, atividades aí variadas. Verdade. E sempre com aquele trabalho em equipe que é importante. E nós estamos falando aqui, ó. Cabralha no ar e Balanço Geral estão aqui juntos hoje. Cada um com seu jeitinho, né, Tonho? E assim a gente vai levando as notícias pro pessoal de casa. Perfeitamente. E a emissora que vem crescendo, vem disseminando aí, com captura boa de imagem, captação de imagens, com qualidade de som, levando sempre a informação. A propósito, antes do Cabralha no ar, a gente já tem, pela manhã, o Balanço Geral Manhã, direto em Vitória da Conquista, que ontem fez um mês. Verdade, meu Deus, passa muito rápido. É. Jádia, parabéns. Termina Jádia lá em Vitória da Conquista e a gente entra ao vivo aqui com você, com muito brilhantismo também, com o Cabralha no ar. Então, de hoje até domingo, é muita festa e quem ganha um presente é o telespectador com muita informação, com notícias de qualidade. Tom, agora sabe o que que, nesses 34 anos, a TV também fez bastante? Foi ajudar projetos sociais. A gente conseguiu dar visibilidade. A gente vai lembrar aqui de dois, por exemplo, aqui o Mutirão, você acompanha a TV, está há mais de 10 anos, e também tem a campanha Pare Pra Mim, da PRF. A gente viu o encerramento aqui há pouco tempo. Vamos ver na reportagem? Solidariedade, palavra que faz parte dos 34 anos de história da Record TV Cabralha em uma série de projetos com importantes parceiros em prol da comunidade. No último mês, tivemos mais uma edição do Mutirão do Diabetes, em Itabuna, época em que o Azul toma conta da cidade. O projeto conta com o apoio da emissora há mais de 10 anos. Programas ao vivo, reportagens, entre outras ações. A TV Cabralha, ela é o Mutirão. São mais de 10 anos juntos. Isso faz com que a campanha, toda a mobilização, seja de toda a comunidade. Ela é um canhão de mobilização. esse é o diferencial da nossa cidade para as outras. É a TV levando o Mutirão para a casa das pessoas. De programa ao vivo, dentro do projeto. Isso é fantástico, que não é só o programa. São as reportagens, é o mês todo. Meus apresentadores maravilhosos vestindo a camisa do projeto. Isso é um diferencial. A TV Cabralha, a gente vai chamar TV Cabralha Azul, porque ela faz o azul ficar muito mais azul. Ela é um dos, talvez o coração, ela é o ventrículo, a parte que pulsa desse coração de solidariedade desse projeto nosso para com a comunidade. Dona Clemilda é diabética há mais de 30 anos. Ela conta que conheceu o Mutirão pela tela da Record TV Cabralha e participou de todas as edições antes da pandemia. Através da TV Cabralha que eu descobri o Mutirão. Não perde a programação, está sempre assistindo. E aí começou a ir para os eventos também. Também. E é pronto na mão, olho na televisão. Outra campanha que já é tradição é a Pare Pra Mim, feita pela Polícia Rodoviária Federal há sete anos, com apoio da Record TV Cabralha desde a primeira edição em prol do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GACS, o Bahia. Este ano, mais de 1.500 quilos de mantimentos foram arrecadados para a instituição através da iniciativa. Nós conseguimos aí em torno de 1.500 quilos de mantimentos, de gêneros alimentícios, de produtos de limpeza, fraldas, mantimentos. Nós recebemos muitas doações e ainda continuam chegando doações. Nós temos doações, muitas doações para receber essa semana ainda. Então, para contabilizar isso, eu tenho certeza que vamos passar de duas toneladas de produtos arrecadados nessa última campanha. A TV Cabralha é parceira desse projeto desde o começo, há sete anos atrás. Quando o projeto começou, a gente não tinha nem dimensão dos resultados que ia alcançar e a TV Cabralha abraçou. E é uma parceria que já vem aí desses sete anos. A TV levando a voz do GAC, da PRF para várias cidades, para várias pessoas. Aumentando, né, essa rede de carinho, de amor, que é a campanha do Pare Pra Mim, da PRF e do GAC. Em todas as causas, o mesmo objetivo, não só praticar a solidariedade, mas também inspirar outras pessoas, mobilizar a comunidade a fazer o mesmo. Por isso, projetos sociais como esses têm se estendido por tanto tempo e ganhado força através da comunicação e das parcerias realizadas. Eu desejo muito sucesso, eu desejo que essa caminhada que já é fantástica, se perdure por mais de 34 anos, por muito mais, porque vocês fazem a história e vocês fazem com que essa história dessa nossa comunidade seja ainda mais bonita e que todos conheçam de uma forma íntegra, humana e muito solidária. Eu desejo todos os parabéns para vocês todos, para toda a equipe. Ó! Através da TV Cabralha, eu tive muita alegria naqueles mutirões e participo de todos e assisto todos. É fã? Sou fã de Tom Ribeiro e da TV Cabralha e de todos os funcionários. Vocês viram a dona Clemilda? Que figura, minha gente! Ela representa tantos outros telespectadores que estão aqui fazendo essa história junto com a gente, com a Record TV Cabralha e vocês viram na reportagem que nós fizemos, e fiz com o meu cinegrafista Larri Brandão e justamente acompanhando um pouco desse histórico dos projetos sociais. A dona Clemilda, ela contou que é diabética há mais de 30 anos, descobriu por um acaso, olha, ela é profissional de saúde, hoje já aposentada, ela me contou, olha, era técnica de enfermagem, já atuava há um tempo e aí estava ali de uma maneira descontraída fazendo testes com pacientes e aí mostrando para eles como que era fácil, incentivando e ela acabou descobrindo em um desses testes que era diabética e desde então decidiu cuidar. Mas aí quando ela descobriu o mutirão, foi um outro olhar, em relação a essa prevenção, aos cuidados com a doença, que não é fácil, viu? Traz muitas consequências se não cuidada, por isso que a gente fala aqui de todo esse contexto desde o início. Antes de evitar, se a gente não tiver jeito, a gente vai enfrentar da melhor forma. A gente fala aqui de orientação, dá todo o acesso à saúde em relação a esse projeto, mas quanto mais prevenção, melhor, né? Dona Clemida conseguiu conviver durante esses mais de 30 anos, teve acesso aos serviços do mutirão, assim como milhares de pessoas que já passaram. Minha gente, mais de 10 anos a Record TV Cabralha acompanhando, né? Bacana demais. Vamos agora ouvir mais um pouquinho de música? Eu estou aqui com o microfone já especial. Ah, é? Vou cantar, vou cantar. Não, não, não. Vamos só ouvir mesmo. Felipe, o que a gente vai ouvir agora? Bom, já que estamos com esse cenário lindo, vamos ouvir uma música de Natal? Ah, gostei. Vamos lá. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Olá, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Aqui é Marconi Amaral, prefeito de Itajuipi, presidente da Amurc, associação dos municípios de toda a nossa região. E estou aqui para poder parabenizar a nossa querida TV Record Cabralha. 34 anos de muito serviço prestado à nossa comunidade, passando informação de muita utilidade para a nossa sociedade. Grande abraço, parabéns, Record Cabralha. Final de ano chegando, Natal, e a gente tem muito o que comemorar. Inclusive, os 34 anos da TV Record Cabralha, que vem prestando um serviço de informação a toda a região de excelência. Então, tem prestado um serviço maravilhoso e a população tem ficado muito bem informada. E não apenas bem informada, com a programação também de muito entretenimento. Então, meus parabéns, Guararema parabeniza a vocês e que Deus continue abençoando toda a equipe da TV Record Cabralha para continuar prestando esse serviço de excelência. Forte abraço. Minha saudação, mais que especial, à TV Cabralha por seus 34 anos deste domingo 12 de dezembro. Meu reconhecimento e agradecimento por nos brindar todos os dias com importante conteúdo e programação regional, especialmente no jornalismo, dando assim a oportunidade da informação em tempo real e com respeito aos fatos sem adição da verdade. Contribuição fundamental para os trabalhadores e toda a sociedade de Itabuna e da região. Uma voz efetiva nas principais questões da saúde, da cultura, da economia, das condições das cidades, da ação social, enfim, na vida cotidiana das populações. Nosso abraço a cada profissional, os da frente das câmaras e os de trás que fazem a TV Cabralha. Parabéns, vida longa e sucesso. Um forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto